Estou falando que o senhor é deputado federal, é isso? É, é bom. Olha pra cá, é? Isso. Qual o teu nome? Totonho Lopes. Ah, tá. Quanto ano o senhor tem? 29. O senhor nasceu onde? São Benedito. Ah, então o seu trabalho, estudo, aposentado? Empresário. Empresário. O senhor é casado, tem filhos? Casado, tem filhos ainda não. Ah, então o senhor foi deputado federal, é isso? Exatamente. Por que partido? PDT. PDT, que legal. Parabéns, Carlos Lupe, Ciro Gomes. Parabéns, senhor. Ele que teve é pra você aqui com o ex-deputado federal? Antônio Lopes. Antônio Lopes. Parabéns, senhor. Felicidades. Obrigado. Obrigado. Um abraço.